Olá, meus queridos! Vamos falar sobre amor próprio, especialmente quando a gente está num momento, num processo, em alguma situação que a gente queria tanto o apoio daquela pessoa tão especial, ou o apoio da vida, ou a facilidade das situações, e as coisas não acontecem. Então hoje a gente vai entender como reagir, como despertar, manter o amor próprio nas situações mais difíceis da vida, né? Antes de mais nada, estamos com um cenário novo, ainda meio improvisado, peço desculpas aí pelo áudio, pela iluminação ainda meio precária, mas calma, tenham paciência que já já a gente se ajeita, e também quero fazer um convite rapidinho, lembrando que dia 15 de fevereiro estarei em São Paulo para abraçar vocês aí pessoalmente, vamos ter uma aula de duas horas de duração, falando especialmente sobre amor próprio, e no final a gente vai fazer uma meditação, vivência, guiada, com comandos em teta healing, para garantir que você vai sair, não só com o meu abraço, mas também com despertar e manter o seu amor próprio, tá bom? Você vai levar para casa isso que é seu por direito, a gente só vai fazer a ativação juntinhos. Vamos? Todas as informações para você garantir o seu ingresso aqui embaixo, lembrando, as vagas são super, super, super limitadas, a gente vai se encontrar lá no Instituto Avalon, que fica bem no centro de São Paulo, então corre que, eu não sei se quando esse vídeo for ao ar, ainda vão ter vagas, tá bom? Então, dá uma olhadinha lá e já garante a sua. Voltando para o nosso tema de hoje, que é o tema do evento. Sim, 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 e é o tema da vida do Hoje Eu Me Sinto, porque quando a gente aprende a ser o nosso maior apoio, quando a gente se reconhece como a pessoa mais importante do mundo, que é o nosso jargão aqui, tudo muda, meus amores, tudo, tudo, tudo muda. E como eu costumo falar para vocês, não é delicinha quando a gente está numa situação difícil, que a gente fala, meu Deus do céu, tem tanta gente sortuda nessa vida, tem tanta gente que, em situações parecidas, parece que tudo flui muito mais fácil, que as coisas são mais leves, por que comigo as coisas dão errado? Ou, a gente tem muitas ideias e muitas vontades e quer colocar esses planos em ação, e aí as pessoas que a gente mais ama, elas não apoiam a gente, ou, né? Não é que elas não apoiam, a gente precisa ter muita força nesses momentos, né? Muita paz de espírito para respirar nessas horas, entender que, de fato, às vezes a gente está em relações indignas, familiares, de relacionamento amoroso, ou mesmo de amizade, de relações profissionais, e que esse não apoio dessas pessoas é porque essas pessoas não são pessoas saudáveis, digamos assim, para o nosso convívio. Daí é importante que você medite, que você analise com muito cuidado, porque se você está numa relação indigna, se você está entre pessoas indignas, daí é um outro contexto para um outro vídeo, mas aí também entra o seu papel de fazer essa triagem aí direitinho. Mas voltando, quando a gente fala de pessoas que, de fato, amam a gente, mas que, em momentos que a gente precisa, elas não apoiam, muitas vezes é o nosso desejo que está um pouco torto, digamos assim, né? Às vezes a gente quer que a pessoa ajude do nosso jeito, naquela hora, e tem que ser com a cara mais fofinha do mundo, e muitas vezes, que é o objetivo principal da gente conversar aqui nesse vídeo hoje, será que a gente está interpretando a situação da forma mais saudável, mais iluminada possível, que é a base de tudo que a vida está querendo da gente? O trabalhar do nosso auto-apoio, da nossa autoconfiança, né? Porque, na situação, se às vezes as coisas não estão fluindo de uma forma fácil, possivelmente existem muitas crenças aí no seu inconsciente que você acredita que tudo tem que ser muito difícil, que para você tudo é muito difícil, porque na sua família tudo foi dessa forma, ou na cultura do ambiente que você vive é tudo muito difícil, né? E, ok, está tudo bem, a gente não precisa ficar eternamente desesperado, meu Deus, Adriana, eu tenho um monte de crença limitante, vou ter que fazer sessões de teta-healing, vou ter que tomar floral aí pelo resto da minha vida? Bom, se você quiser tomar floral e fazer teta-healing para o resto da sua vida, é maravilhoso, eu faço constantemente e me faz muito bem. Mas o que eu quero dizer, meus queridos, é que é muito mais simples do que a gente imagina, a partir do momento que a gente consegue perceber, ok, de fato existem crenças limitantes, eu fui educado assim, a minha cultura é assim, a minha personalidade é assim, que eu acho que tudo é muito difícil, que eu não recebo apoio das pessoas, que eu não recebo apoio da vida. Perceba, perceba as suas reações, perceba a sua personalidade, qual é a postura que está pedindo para ser mudada. O simples fato, meus queridos, da gente ter a percepção, da gente ter a consciência do que precisa de mudança, é aquela velha história, conhecimento é poder, e daí você pode começar devagarinho, a se colocar em uma outra postura. Se você nasceu em uma família, cresceu em uma família, que tudo é muito difícil, mas você tem consciência que tudo pode ser mais fácil, que tudo pode ser mais leve, se coloca nessa postura, sobe no salto e vai caminhando nesse sentido. Você não está se separando da sua família, você não está invalidando tudo que eles fizeram por você, ao contrário, o seu legado é ressignificar, é ajudá-los, inclusive, reverberando essa energia de leveza e de paz. Então, com todo o conhecimento que você está acumulando nesse processo de autoconhecimento, do despertar espiritual, o que quer que seja, vai devagarinho. Hoje, como que eu posso me apoiar mais? Hoje, de acordo com as situações, como elas se apresentam, como que eu posso me apoiar mais? E mesmo com as pessoas mais próximas, que a gente gostaria de receber um apoio X, mas não recebe, de novo, respira fundo. Claro que a gente, eu não quero colocar aqui a palavra mimado, que parece que, nossa, eu quero tudo do meu jeitinho, e eu quero agora, e eu sou uma criança mimada. Não é isso, mas o nosso ego, muitas vezes, ele tem essa postura mimada. É normal, todos nós temos isso, né? Não significa que você seja uma pessoa que se vitimiza, não é isso. Mas o nosso ego, ele se sente pequenininho, ele se sente desprotegido. Aí entra o nosso papel de consciência, de ser elevado, né? Do nosso eu superior entrando em ação, e falando, ego, vem cá, tô vendo que você tá com medo, vambora, vamos junto, e vamos caminhando aí, de mãozinhas dadas, rumo ao amor próprio, rumo à autoconfiança, que é um treino, meus amores. Então, é aquilo que a gente sempre conversa aqui. Qual é a oportunidade que a vida tá te oferecendo, através dessas dificuldades? Da situação parecer muito nebulosa, ou das pessoas que você ama, e gostaria de receber apoio, mas não está recebendo, qual é a habilidade, de que a vida tá te oferecendo aí, a oportunidade de desenvolver, né? Porque se todo mundo cuida muito da gente, não necessariamente a gente vai conseguir desenvolver a autoconfiança, né? Não quero trazer aí um ponto de vista limitado, de que só através, né, de situações, em que a vida empurra a gente pra funcionar, e que a gente vai desenvolver a autoconfiança. Não, cada um desenvolve a autoconfiança do seu jeito, mas se no seu caso, é isso que tá acontecendo, possivelmente a vida tá te dando aí uma oportunidade, pra que você desenvolva a sua percepção de coragem, né? Quando ninguém te apoia, e você tem duas opções, ok, ninguém me apoia, ninguém gosta de mim, então eu vou ficar aqui quietinho mesmo, e quem sabe em algum momento alguém venha e me salva. É uma opção? Muitas vezes a gente reage assim, tá tudo certo, mas quando a gente tem a consciência e fala, peraí, tem ninguém me apoiando, a vida tá um saco, o que que eu posso fazer por mim, como o nosso querido Gasparetto deixou aqui de legado pra gente, o que que você tá fazendo aí na sua vida? O que que você tá fazendo aí dentro desse corpo, que você não reage de uma forma positiva por você mesmo? Se ninguém tá te apoiando, gente, pelo amor de Deus, é você que tem que entrar com esse papel e essa ação, é a coisa mais deliciosa do mundo, quando, vamos reformular a frase, é a coisa mais deliciosa do mundo, quando a gente percebe que o não apoio externo, é a oportunidade pra gente desenvolver o nosso auto apoio, e aí a gente começa, nem que seja em passinhos de tartaruga, mas uma ação aqui, outra ação acolá, e aí a gente sente a coragem nascendo, a gente sente orgulho das nossas pequenas, médias e grandes ações, e aí no caminhar, a gente vai olhando devagarinho pra trás e vendo, olha só, não foi gostoso o que eu passei, porém, eu escolhi me apoiar, pouquinho a pouquinho, a gente pode não ter sucesso todos os dias, tem dia que a gente não consegue mesmo, mas devagarinho, você vai tendo essas atitudes com consciência, escolhendo se apoiar, em vez de se lamentar, e aí você, sendo seu melhor amigo, ou melhor amiga, vive aí o despertar do amor próprio, o treino da autoconfiança, e a postura de ser a pessoa mais importante do mundo, você pra você mesmo, isso é um treino, isso é uma conscientização que a gente faz, através das escolhas e da percepção, dia após dia, e essa sensação de, ai, de orgulho, de admiração por nós mesmos, por, que seja na facilidade, ou mesmo na dificuldade, escolher se apoiar, isso é fundamental, e não necessariamente a vida, ou as pessoas vão facilitar pra você, porque quem tem esse trabalho consigo mesmo, é você, e quanto mais você escolhe, caminhar nessa postura de auto apoio, de autoconfiança, mais a vida vai se tornando leve, e coincidentemente ou não, as pessoas também vão começando a te apoiar, mas as coisas às vezes precisam acontecer nesse cenário, pra que a gente perceba que, ó, não tem ninguém aqui pra segurar na minha mão não, ou eu faço isso, ou eu faço isso, eu vou ficar até quando aqui no chão chorando, falando que eu não presto, né, levanta, levanta esse rosto e vai, é você que precisa se apoiar, acima de tudo, esse é o seu papel aqui, vocês falam tanto de missão de vida, né, ai, mas qual que é a minha missão, qual que é a minha missão, sua missão é se apoiar, a sua missão é desenvolver a autoconfiança, porque quando você é seu melhor amigo, tanto faz o que você escolhe fazer na vida, carreira, família, lugar que você vai morar, gente, tanto faz, se a gente se sente bem com a gente mesmo, as escolhas, é só uma consequência gostosa de viver a vida, é só isso, o papel mais importante, a nossa missão mais importante, é escolher ser o nosso maior apoio, combinado? eu espero do fundo do meu coração, que desperte aí, as questões que precisam ser despertas em você, e se você quiser vir de mãozinhas dadas comigo, literalmente, eu te espero em São Paulo, no Instituto Avalon, dia 15 de fevereiro, vai ser da 1 da tarde, às 3 horas da tarde, o nosso encontro, aqui embaixo tem o link, que eu te explico, todos os detalhes, para que você também possa reservar o seu ingresso, no meu site, também tem a venda do ingresso, hoje, eu me sinto, ponto com, certo? Caso você não possa ir para São Paulo, mas queira o meu apoio, vai ser uma alegria muito grande, ser a sua terapeuta, no meu site tem todas as informações, de como os atendimentos individuais funcionam, Por enquanto, eu estou com a agenda fechada, para atendimento por Skype, mas, eu estou com algumas vagas, para o atendimento, via áudio, do Eu Superior, juntamente com o meu apoio, e a minha orientação terapêutica, lá no meu site, eu explico direitinho, como que isso funciona, e ao meu ver, é uma escolha maravilhosa, de tratamento, porque esse áudio, é seu para sempre, a gente formula, todo um plano terapêutico, para a sua questão, para a sua dificuldade, a gente canaliza, através da técnica do tetra, a orientação do seu Eu Superior, que é você, no seu formato mais elevado, que enxerga a sua vida, através de um patamar muito maior, e não limitado do nosso ego, então, ter essa guiança, aí para sempre, que vai de presente, vai junto com o tratamento, para você, via áudio, no seu e-mail, você pode ouvir quantas vezes você quiser, eu ainda faço uma fórmula floral, específica, para te ajudar, em todo esse passo a passo, e é uma delícia, as pessoas estão amando, esse formato de tratamento, no meu site, tem todos os depoimentos, inclusive, se você quiser dar uma olhadinha, se fizer sentido aí, com o seu momento, e com o que você precisa, tá bom? Um super beijo, meus queridos, a gente se encontra por aí, até mais, tchau, tchau.